Da Leste era um cara especial Quem matou ele tem um coração mau Saudades batem no meu peito Ele sabia que ia morrer daquele jeito O tiro que acertou o Daniel Logo o levando para o céu Foi um tiro em todos os MCs Nação funkeira deixou de sorrir De sofrimento não dá pra acreditar Menino bom cedo deixou de sonhar Que Deus te guarde Daniel, espero um dia te encontrar lá no céu Da Leste, moleque monstro dos monstrão Sua humildade conquistou o povão Ele era rico mas era humilde Ele insistará sempre em nossos corações Da Leste era um cara especial Quem matou ele tem um coração mau Saudades batem no meu peito Ele sabia que ia morrer daquele jeito O tiro que acertou o Daniel Logo o levando para o céu Foi um tiro em todos os MCs Nação funkeira deixou de sorrir Que sofrimento não dá pra acreditar Menino bom cedo deixou de sonhar Que Deus te guarde Daniel, espero um dia te encontrar lá no céu Da Leste, moleque monstro dos monstrão Sua humildade conquistou o povão Ele era rico mas era humilde Ele insistará sempre em nossos corações Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau